Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal porque sempre tem novidades. Hoje vou mostrar para vocês como se colocar sifão em pias e tanques. Então vamos lá? Primeiramente vamos tirar o sifão da embalagem. Já tirei, agora vocês veem que aqui é uma sanfona, vamos esticá-la, ok? Vocês vão puxar, pode puxar, sem medo. Vocês vão abrir, olha, toda essa sanfona. É bem fácil. Agora vamos lá para colocar. Antes de colocarmos, vamos tirar essa peça aqui, que é essa porca. Vai ser colocada na válvula da pia. Bom pessoal, vamos pegar essa parte aqui, a porca do sifão, e vamos colocar aqui na válvula da pia. Vocês coloquem sempre no sentido horário. Apertem. Agora vamos colocar o sifão. Primeiramente vocês vão colocar essa parte aqui do enganamento. Alguns encanamentos às vezes ficam meio folgados, aí vocês pegam uma fita velha à rosta e passam nessa parte. Então vamos colocar. Aqui não é o caso, você vê que é bem justinha, isso é muito importante. Agora vamos entortar o sifão assim e vamos colocar aqui na porca. Mas vocês prestem atenção que aqui tem uma ruela de borracha para não dar vazamento. Aí vocês colocam aqui na porca, também vocês girem o sentido horário. É bem simples. Aperdou. Agora vocês agirem o sifão na posição. E já está colocado. Agora vamos abrir a água para testar se está vazando. Já abri a água. Vocês veem que não tem vazamento. Então está pronto para ser usado. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha e compartilhe. Toque o sino porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado e até lá.